A presidenta Dilma Rousseff se reuniu na manhã desta terça-feira com líderes do governo no Congresso e parlamentares da base aliada no Palácio da Alvorada. Está marcada para as 7 horas da noite de hoje, sessão da Comissão Mista de Orçamento do Congresso para avaliar a mudança da meta fiscal do governo. Para buscar o equilíbrio das contas públicas, o governo federal propôs ao Congresso Nacional a revisão da meta fiscal, que é a economia para o pagamento das dívidas do governo e que passaria a 0,15% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. A expectativa do governo é pela aprovação da mudança da meta fiscal, que se somaria a uma série de ações do ajuste fiscal que já foram aprovadas pelo Congresso. De Brasília, João Pedro Neto.